Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rodrigo de Poa. Hoje eu vou apresentar mais dois produtos da linha Top of Beards para os amigos verem de perto. Não vou fazer a abertura, estou aqui para as próximas que estão lacradas. O potinho vai fazer a abertura. Mas nessa primeira eu vou apenas apresentar. A primeira que eu estou mostrando aqui é Extrusado Frutas Silvestres. A balaginha dela está aí. O amigo que ele dá uma lida. Lembrando que ela está aqui, 65% de milho. Não é um dado muito animador. Mas no geral ela é uma extrusada com as cores padrões do mercado. E com uma taxa de proteína de 15%. Não é o ideal, mas também não é muito abaixo do que o mercado fornece em média. O pessoal nos comentários pode ir falando aí. O que achou, o que não achou. Os bichos pegaram. A granulação dela eu achei próximo de uma extrusada de calopsita. E eu te digo que maior até que uma extrusada de trinca da média. É bem grande. Bem grande mesmo. Então tá aí, vamos dar um zoom aqui para o pessoal olhar. Ela tem um pouquinho de pó ou grãos. Imagino que dá próprio banuseio da embalagem. Que não servem nenhum tipo de açúcar. Aqui infelizmente a gente tem que cuidar com o nível de açúcar que as extrusadas têm. Mas aqui. Trinca, saíras, tiés, sanhaço e bico de pimenta. Então tá aí. Extrusado. Frutas silvestres. Aí, última imagem. Vamos para a próxima. Aqui uma... O pessoal de Santa Catarina fala muito. Tor mexicana. Vamos tentar o nível de garantia. Ela não fornece o... Ela não fornece a proteína. Enfim. Composição. Óleo de soja. Semana. Pá, pá. Se tem mais, a gente não tem como fazer uma análise muito completa. Porque ela não diz as quantidades. Apenas os fornecimentos. Aqui o cártamo, pessoal. O cártamo essa temporada geral. Geral mesmo. Tá bem ruim, pessoal. Eu acredito que o pessoal... Nosso comentário já pode detonar o cártamo. Mas já vou adiantando como fornecedor de sementes extrusadas no mercado. E eu digo pra vocês que... Essa temporada tá muito, muito ruim o cártamo. E é preferível um cártamo feio assim. Que o cártamo que pegar muito branco, muito branco. Ou a pessoa pagou muito caro, o fornecedor. Ou ele foi feito com bastante veneno. Ou é de uma safra anterior. Entendeu? Pode ver que aqui atrás já dá uma melhorada. A pessoa olha de perto, ela. Ela tem bastante ração. Similar a nativos ou outras. A coloração delas vocês me dizem. Se é uma coloração boa ou não. Para as espécies. Lembrando que a coloração depende muito do passo que vai na colorida. A coloração influencia demais. Vou tentar mostrar aqui. Interessante que ela tem pimenta. Isso aí sim. Isso é um diferencial bom. Ela tem pimenta. É difícil ver alguma. Se tem a coragem de botar uns pimentais assim. Se o passarinho vai comer, vai ter pedaço de pimenta. Eu não sei. Mas o importante é que eles pelo menos colocaram no produto. Já que se o nome é mexicano e tem várias pimentas aqui. Eu tenho que botar. Mas então a princípio essa aí é as duas análises. A embalagem. Apesar dela estar perto, ela não sai o ar. Então ela chegou com o vácuo legal. A embalagem é ponto positivo. A composição. Eu particularmente gosto de dar as naturais. Ou as que tem muito pouca cor para chamar o passarinho. Que é da própria... Se tem beterraba. Se tem alguma coisa assim na própria ração. É um corante natural. Mas quem aposta nos corantes. Ou não se preocupa. Eu sinceramente não vejo grande problema. Eu acho que a maior preocupação dos nossos pássaros silvestres aí. Fornecendo está no agrotóxico que vai no alimento deles. Do que esses corantes. Tá? Analisadas as duas aí. Tor mexicana. E estrusado fruta silvestre. Lembrando que esses produtos aqui ainda não estão na loja do pássaro. A análise vai ser feita de muitos aí. Bastante coisa. Eles vão entrar para a caixa que vieram aqui. E agora no mês de outubro para novembro. A partir do dia 24 e 25 de outubro. Os próximos pedidos que vêm. Eu vou botar a mão dentro da caixa. Vou pegar um. E vou botar junto. Lembrando que isso aqui a gente não consegue mandar em pedido pequeno. Tem que ser na caixa grande. Então tem que ser pedido a princípio a partir de cem reais. Mais de cem reais é difícil conseguir botar na caixa grande. Tem que ser na caixa grande. Porque senão vai influenciar em frete e tudo. E eu não consigo atender os amigos. Mas se for um pedido. Vamos botar assim cem reais. Vai levar um desses aqui no sorteio. Tá? Além da revista que já leva né. A revista está aqui embaixo. Além da revista gratuita que já leva. Normalmente todos os meses. Vai levar também um desses aqui na sorte pessoal. Não adianta eu mandar mensagem. Eu quero esse. Eu quero aquele. Eu vou pegar e vou mandar. Tá pessoal? Grande abraço. Está feita a análise. E vamos que tem muito mais vídeo para a gente fazer. Um abraço. E vamos lá. Tchau.